Fala comigo, minha Deus, seja muito bem-vinda a esse momento, a essa página, a esse convite. Padrinho hoje, como você leu aqui, quer te perguntar, já teve um orgasmo hipnótico? Sabe o que é isso? Vou te contar aqui rapidinho um segredo nosso, só pra você poder entender melhor, tá? Fica aqui comigo. O orgasmo hipnótico é como se fosse uma meditação guiada, onde a gente visa acessar, alimentar e permitir que o prazer aconteça na nossa mente pra potencializar aquilo que o corpo nos permite sentir, nos proporciona de prazer, de delírio e de várias, várias, várias inenarráveis sensações. Então, essa meditação guiada que o Padrinho trouxe aqui nos áudios que você vai ver aqui embaixo é feita com perguntas, com retóricas. E caso você queira realmente escutar, o Padrinho quer te contar um pouco mais sobre o processo. Por quê? É um processo muito simples, sentir prazer é muito simples. E a parte de acessar esse prazer, de alimentar esse prazer, de permitir esse prazer, você vai ver no áudio que é feito com perguntas bem leves, bem tranquilas. É um processo de se permitir de um jeito fácil, porque a gente sabe que o prazer é leve. Só que, às vezes, a mente tenta sabotar. Tenta quando você tá quase lá. Ou caso você ainda não tenha sentido orgasmo, que você segura ali por não entender, por não permitir que a mente saiba que o prazer é maravilhoso, é divino, é leve e é incrível. Você consegue me entender? Por isso, você vai ver aqui que a gente tem três áudios, que é um presente do Padrinho pra você. Um sobre a metáfora da fogueira, a metáfora da cachoeira e a situação de uma pessoa especial. Pra você pensar em alguém que você conhece, que você não conhece, pra poder ter ali dentro da sua mente aquela situação acontecendo e facilitar na sua mente, na sua imaginação, na sua sensação, o autoconhecimento, a permissão de sentir ainda mais prazer com o seu corpo. E é necessário te avisar também que é melhor que você escute antes de dormir, deitada, relaxada, tranquila. Precisa ser de fone, porque é uma tecnologia 8D. Você vai reparar que a voz, o som do Padrinho troca de um fone pro outro, dá uma sensação de acolhimento muito gostosa pra você conseguir sentir ainda melhor esse prazer. Porque os fones vão trocando o som, parece que a voz, o barulho tá dentro da sua cabeça. E com isso a gente acessa detalhes na nossa mente, lugares na nossa mente, que talvez ainda não foram acessados, que talvez ainda não tinham acontecido. E a gente tem vários relatos, quando eu fazia isso em lives, quando eu fazia na live da madruga e como eu faço na Delirium, pra você poder saber como que desbloqueia, como que funciona esse momento incrível de ter ali um áudio pra você, com o seu fone, com o seu corpo, com o seu momento. Você pode ficar bem à vontade, deitada, tranquilo. Se você tiver uma luz vermelha, eu indico também que é bem legal dar um clima gostoso. Se você gosta de incenso também, dá um clima gostoso, constrói essa atmosfera pra você poder ter um detalhe, uma arma, uma virtude ainda mais afiada que é a tão sonhada independência orgástica. É não depender de ninguém, de nenhum fator externo, pra poder se permitir a esse prazer tão maravilhoso. Então, Deusa, eu vou te pedir pra escutar de coração aberto, pra poder realmente relaxar, respirar pelo nariz, soltar pela boca. Dentro dos áudios eu explico o processo, mas quis aqui te reforçar. Por quê? É um presente do padrinho pra você nessa página e, caso você queira, depois saber mais, bota aqui na página que você vai ver mais detalhes sobre a Delirium e tal. E eu espero de coração que sirva ao seu prazer, como divino que ele é, como divina que você é. E depois, caso você queira, tenha, por favor, toda a liberdade. Te vir me contar o que você achou, como foi, como você sentiu. Porque em alguns relatos que a gente tem, a gente vê libertações intensas, enormes e inexplicáveis acontecendo com esse áudio, que foi feito com todo o amor do mundo pra você. Tá bom, meu Deusa? Seja muito bem-vinda. Escuta com amor, porque com amor foi feito. E o padrinho te agradece muito pela confiança de ter clicado e ter estado aqui. Querido estar aqui comigo, nesse momento que é feito. Todo o seu, pra você, por você e com você. Tá bom? Muito obrigado e um beijo.